Música Fala pessoal, uma das minhas rotinas em casa Estar com a família, aproveitando esse tempo que é necessário Aproveitando minha pequena, esposa também A gente que é pai de criança, não tem muita programação para escolher É sempre o que eles querem, né? Ali ó, desenho Oi Luar, dá oi pro pessoal, como é que fala? Oi Luar Tudo bom? Tudo bom? É, essa é a Luar, um ano e nove meses Comendo pipoca Então é isso aí pessoal, importante esse momento de dificuldade Ficar em casa, seguir as instruções do governo Do Departamento de Saúde Beleza? Papai do Deus, obrigado, pano e medo, beijo e amém 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 Amém